O trilhão mais esperado da região vem com tudo e até a criançada vai se aventurar. No novo espaço para o evento teremos duchas, parquinho com cama elástica, mesas e sombra para garantir o conforto de todos. Vale lembrar que a entrada, a inscrição, o café da manhã e o almoço são gratuitos e todo mundo pode participar da festa. Esperamos por você!